Olá, neste vídeo falaremos um pouco a respeito do uso prático da máquina radiônica Aleph 2.1, criada com foco na praticidade de uso e para ser utilizada em conjunto com a radiestesia. Com a Aleph 2.1 podemos realizar avaliações de forma prática e rápida, sem a necessidade de regularmos o instrumento novamente a cada item analisado. Os tratamentos são até mais simples do que as avaliações, bastando colocar sobre a superfície do aparelho as representações gráficas do que queremos tratar e os corretores necessários. Ou, como neste exemplo que eu estou colocando, ímãs de marcação que indicarão os pontos de concentração do trabalho a ser realizado. Posso também adicionar florais, cristais ou outros elementos necessários ao tratamento. No final, independente da técnica empregada, sintonizamos o instrumento para o fim almejado e o trabalho se iniciará. Uma das características que tornam o aparelho radiônico Aleph 2.1 cada vez mais uma preferência entre aqueles que estão se iniciando no campo da radiônica, está a possibilidade de programar o instrumento a partir de padrões de símbolos, tais como símbolos chineses, astrológicos, palavras hebraicas, cartas de tarô. Basta eu selecionar os símbolos que são ressonantes com o desejo que eu tenho, colocar sobre o testemunho e programar o aparelho para que a emissão se inicie naquele momento. Os gráficos de radiestesia são utilizados em conjunto com o aparelho, da mesma forma que o seriam de maneira isolada. Montamos o gráfico sobre a superfície do aparelho, normalmente iniciamos o processo. Podendo inclusive unir o gráfico dos corretores necessários para o tratamento. Podem ser utilizados gráficos de qualquer finalidade na Aleph 2.1 e o instrumento serve como um amplificador bastante eficaz para os mesmos.